Quis a tua paz Pra mim Mas a paz Que eu te pedi Não vinha Quis o teu milagre Para mim E o milagre Que eu pedi Não vinha Quis a paz Pro meu irmão Perdoei E fui pedir Perdão Fiz reparação Pelos males Que eu lhe fiz Quis meu povo Mais feliz Tão feliz Ou mais feliz Do que eu E então A tua paz Aconteceu E agora eu digo Que valeu Ter fé E esperar Pra descobrir Que a tua paz Está ligada Está ligada Ao verbo Amar E agora eu digo Que valeu Ter fé E esperar Pra descobrir Que a tua paz Está ligada Ao verbo Amar Ao verbo Amar Ao verbo Amar Amar Quis a tua paz Pra mim Mas a paz Que eu te pedi Não vinha Quis o teu milagre Para mim E o milagre Que eu pedi Não vinha Quis a paz Pro meu irmão Perdoei Perdoei E fui pedir Perdão Fiz reparação Pelos males Que eu lhe fiz Quis meu povo Mais feliz Tão feliz Ou mais feliz Do que eu E então A tua paz Aconteceu E agora eu digo Que valeu Ter fé E esperar Pra descobrir Que a tua paz Está ligada Ao verbo Amar E agora eu digo O que valeu O que valeu Ter fé E esperar E esperar Pra descobrir Que a tua paz Está ligada Ao verbo Amar Ao verbo Amar Ao verbo Amar 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 Amo A Amo A Amo in